Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, qual é a principal diferença da farmacologia do Ayurveda para a farmacologia, para a medicina, vamos convencionar, chamar ela aqui de bioquímica, ok? Porque a alopática tem uma conotação que nem todos gostam. Eu estou querendo, assim, nesse momento, ser relativamente simpática. Então, na farmacologia do Ayurveda, você sempre está relacionando um composto de vetor de prana, que é a erva ou qualquer coisa que seja humano, com um composto de vetor de prana, que é a tua fisiologia. Essas duas coisas, a princípio, quando elas conseguem conversar, elas chegam, conversam, e tem uma readequação de vetor suave para um outro campo, ok? Quando a gente tem uma perspectiva bioquímica e não tem prana, a gente desconfigura aquela, aquele... Eu vou usar muito essa metáfora do passarinho do origami japonês. A gente fala assim, ah, desse passarinho do origami japonês, eu quero só o rabo e a asa direita. Aí você manda um monte de rabo e asa direita para dentro do sistema, e eles chegam numa quantidade meio que monstruosa dentro do teu sistema. Quando o nosso vetor de prana, que continua sendo regulado por prana, não teve jeito assim, ainda não conseguiram fazer um robô humano de uma forma consistente, que aí talvez não fosse regulado por prana nesse sentido. Ele chega e tem um monte de braço decapitado e um monte de perna esquerda decapitada, sendo jogado para cima daquele sistema. Aquele sistema fala, ah, socorro, que horror, que violência, não sei o quê. Aí a gente fala assim, não queremos nem saber, vamos botar para quebrar aqui dentro. Aí eles chegam e aquilo dali perturba o teu sistema de prana. Da mesma forma como se você ficar num lugar onde tem muita gente gritando, aquilo vai perturbar o teu sistema. E aí, num setor que eles atacarem, aquilo vai ter um efeito bioquímico, ao custo de todo o teu sistema de prana estar desorganizado, que na hermeda a gente chama de agravavá. Então, por isso que, via de regra, todo um medicamento sintético tem uma propensão fortíssima a agravavá. Não é à toa que todo medicamento que você usa mais tarde é forte, tem uma parte importante de efeitos colaterais. Normalmente você olha os efeitos colaterais e você fala, cara, mas eu não quero tomar isso não. Porque vem um monte de zumbi para dentro do teu sistema e deixa o teu sistema vampirizado. Certo? Porque ele não está fazendo uma regulação de prana, ele está fazendo um processo de estupro bioquímico no teu sistema. Ao custo do teu sistema de biointeligência ficar meio que zonzo. Porque prana, em um certo sentido, também é harmonia. E medicamento sintético, em um certo sentido, é o queimou do mais barra pesado no nível mais insobedecedor que você possa imaginar. É esse tipo de prana. Então, o que que acontece? Não funciona. Então, por isso, que não é esquisito que todos esses medicamentos façam muito mal em algum sentido. E o uso tem que ser tão cuidadoso. Se você errar meio milímetro para mais, a dose vai destruir o sistema. Certo? Porque entrou um reforço de zumbis e esses zumbis conseguiram solapá-lo do sistema monológico, do sistema de prana. Mas, na perspectiva das plantas, veja bem, esse risco, em um grau muito pequeno, não existe. Mas, em um grau muito pequeno, porque eles são um fantasma por inteiro. Tá? Qualquer coisa no Ayurveda pode ser tóxica. Se eu tenho um metabolismo, não me metabolizar, inclusive água. Ok? Inclusive orégano, inclusive alface ou qualquer coisa assim. Não é que o Ayurveda seja absolutamente seguro e a nossa medicina seja completamente insegura. Não é isso. A ideia é o seguinte. Os riscos de intoxicação por excesso de medicamento no Ayurveda são consideravelmente mais baixos. Se você errar meio grama para lá, para cá no Ayurveda, pô... No geral, tipo... É. Até porque os mecanismos estão muito mais dispersos. Ok? Então, nesse sentido, o Ayurveda é muito mais seguro. E aí, o que a nossa medicina fala? Ah, mas aí o Ayurveda é mais ineficaz. Porque os princípios estão baixos. Aí é a grande sacação da Ayurveda. Vocês não sabem fazer composição vetorial. A gente sabe. E como a gente sabe, a gente pode botar um vetor pequenininho disso, um vetor pequenininho disso, um vetor pequenininho disso, um vetor pequenininho disso. Só que a gente entende como eles se multiplicam. E aí a gente tem um banco de vetor pequenininho, uma resultante sinistra. No sentido assim, cara, como é que a gente consegue resultado com um princípio que está tão pequeno? Porque a gente não está cuidando, olhando fundamentalmente, do quanto do flavonoide tem lá dentro. Ou do quanto do alcalóide tem lá dentro. Ou do quanto do não sei o que tem lá dentro. A gente está olhando do impacto de plano no teu sistema. O Ayurveda aceita que você consiga fazer mantra e aquilo melhorar o teu sistema? Ele não vai aceitar que uma coisa que é bem mais densa em termos de plano que são as ervas tenham esse efeito. Fica fácil de aceitar isso numa perspectiva que usa um princípio ainda muito mais sutil que a nossa medicina. Aí, cara, aí é loucura total. Tipo, aí nem... Esse tipo de papo já é proibidão com a galera bioquímica mais rara. Só dá para ter até esse ponto onde você fala de uma forma de farmacocinese. O que é que é um efeito que o Ayurveda chama de adistingente tem a ver com uma substância tal na composição química daquilo. Aí você fala assim e o cara já fala, ah, tá bom. Mas isso não funciona mesmo, então não precisa me preocupar. Ele está, de alguma forma, zumbizado pela indústria química farmacêutica que banca os cursos de medicina, os congressos, não sei o que. E a não ser que a pessoa tenha uma propensão pessoal de ter algum grau de escondração assim, aquilo, ele vai ficar que nem uma boiada ao resto da vida tendo uma visão de zumbi médica. Ele vai, aí chega um cara na tua frente, você é um número do plano de saúde e você tem 15 minutos para ser atendido. Então ele vai olhar, atrecendo, nem sei por que você está ali, porque a princípio você não precisaria, está muito ali, você não só olha o exame mesmo, né? Fica olhando assim, 90% do tempo olhando o exame e de vez em quando olha só para não parecer completamente antipático. E aí depois você escreve alguma coisa e você chega ali, certo? O problema é que o prana, ele pode estar com os teus níveis fisiológicos relativamente normais e ele não está completamente desorganizado, que é aquela que a gente já conheceu no outro modo. Até os três primeiros estágios de desequilíbrio do Vata Pitcaf, a tua fisiologia está razoavelmente funcionando ainda, mas ela já está começando a descer o morro. Quando você fala, não estou me sentindo bem, e o médico fala, seus exames estão normais, vai para casa, toma canja de galinha e toma vitamina C, ok? Porque ele não conhece Vata Pitcaf. Ele não conhece Vata Pitcaf porque ele não aceita a hipótese de prana e como ele não aceita a hipótese de prana, ele não entende os princípios fisiológicos da vida. Ele só entende os mecanismos fisiológicos da vida. Mas o Ayurveda descreve como os mecanismos fisiológicos são regidos por princípios fisiológicos, que a gente chama de Agni, Vata Pitcaf e outros. Ok? Certo até aqui? Estamos já todo mundo satisfeito com o fato de a gente poder estudar Drávia e isso fazer sentido, saber por que a gente está fazendo isso e não simplesmente falar. Olha, o Tribulus aumenta Pitta, mas cuida de Vata Pitcaf, ok? A gente não está falando aqui de Vata Pitcaf, a gente não está falando aqui de Agni. Agora a conversa subiu de setor, a gente está conversando sobre Prana, ok? E Prana é o que vai regular todo o resto do sistema. Prana vai regular Agni, Prana vai regular Vata Pitcaf, Prana vai regular outros, Prana vai regular tudo, porque tudo é uma forma, assim, um sobrenome do Prana. Agni é Prana Agni, Vata é Prana Vata, Pitta é Prana Pitcaf, em um certo sentido de que tudo aquilo em nenhum grau deixou de ser Prana, em um certo sentido, ok? Qualquer dia a gente sobe um pouco mais de setor e a gente fala que Prana é só uma expressão de outra coisa, mas aí vamos deixar para depois, ok? Agora a gente vai usar a nossa primeira palavra importante do curso de hoje, assim mesmo, que é a Drávia. Todo mundo lembra do que é Drávia, certo? Drávia é? Substância. E por que que no Ayurveda a gente estuda Drávia? Tem que fechar esse começar um Drávia? Não, porque é só introdução a Drávia. Por que que no Ayurveda a gente estuda Drávia? Hoje é assim, não vai ter jeito, vocês vão ter que falar alguma coisa, tá? Por que que o Ayurveda estuda Drávia? Substâncias. Para fazer um todo? Um dos planos? Então, a cultura védica usa muito essa palavra Abode, que é mais ou menos aquele lugar que dá, abriga todas as outras coisas, certo? O Drávia é o elemento que abriga Buna, Karma, Praça, Víria, Hipak, Prabhava. Ele não abriga exatamente Kala, que é o tempo, mas ele Kala também atua no Drávia. Mas o que você quer dizer com abrigar? Tem tudo dentro? É onde tudo pode acontecer, certo? Da mesma forma, quando a gente está estudando o Panchamaha Bhutas, a gente estuda primeiro o Akash, que é o que é traduzido como éter, espaço, campo, qualquer coisa assim, todos os outros acontecem dentro do Akash, todos os outros acontecem a partir do Akash. Então, o Akash é o Abode desses outros, ok? Ele é o princípio viabilizador dos outros. Existe uma prima mais velha do Drávia Bonavignana, que é o que não estuda exatamente o Drávia, é o que não estuda a matéria. Matéria no sentido mais sutil da coisa. Esse daí a gente passou batido, porque aí já é um papo bem mais psicodélico. A gente aqui está estudando o que foi a transformação dos Panchamaha Bhutas em Vata, Pitta e Khafa. E nas coisas que são mais relacionadas aos aspectos densos, ok? Drávia Bonavignana não vai estudar a parte de mantras. Isso já é um corte imenso, como a gente viu. Isso é uma parte gigantesca da cultura védica, já saiu de cena aí, ok? É uma versão da cultura védica a partir do Tcharak, de uma forma mais contextualizada, assim, escrita. Que é o que a gente hoje normalmente chama de Ayurveda. Mas lembre-se, isso não é necessariamente a forma como a cultura védica trata. E a cultura védica não necessariamente é isso. Quarta Veda, que é o quarto Veda que vem do sul da Índia, que depois anunciaram que é da Índia, que é uma das Vedas originais mesmo, é de onde vem essa perspectiva de que a gente pode atuar comprando as plantas. Antes, é através de uma... Pô, mas isso dá tanto trabalho, você tem que achar plantas, não sei o que, cultivar... Não, todo mundo aí é razoável, não é razoável. É, mas aqui não. Aqui a gente já pulou, é aquela toda introdução que a gente fez. E a gente tá conversando sobre a parte de Drávia. Ok? E aí, daí a gente vai continuar. Certo? Então, beleza. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.